Olá, eu sou a Sueli Bernardo e hoje estou aqui para falar sobre os vegetais crucíferos. Os vegetais crucíferos possuem, além de vitaminas e minerais, possuem substâncias com propriedades anticancerígenas e isso já tem comprovação científica. Quais são esses vegetais? A cor de flor, o espinafre, o brócolis, o nabo, a rúcula, o agrião, o repolho, a mostarda, o rabanete e a polvo de bruxelas. Os vegetais crucíferos são conhecidos como alimentos funcionários, ou seja, além de nutrir o nosso organismo, eles previnem e contam algumas doenças. Esses vegetais possuem compostos fitoquímicos, que são substâncias com ação quimio-protetora. Esses fitoquímicos se chamam isoticinato ou IPC. Essas substâncias são muito importantes para a preservação da nossa saúde. Eles protegem a célula do estresse oxidativo e ativam as enzimas que desintoxicam o fígado. Foi realizado um estudo com 1.005 mulheres chinesas. Durante 12 meses, essas mulheres consumiram diariamente um dos 5 vegetais crucíferos selecionados. Colvo e flor, repolho verde, repolho chinês e nabo e rabanete. Os pesquisadores observaram que as mulheres que consumiram mais desses vegetais crucíferos apresentaram menores concentrações sanguíneas de marcadores inflamatórios. E aí a conclusão da pesquisa foi a seguinte, abre aspas, este estudo sugere que a maior ingestão de vegetais crucíferos está significativamente associada com baixos níveis sanguíneos de marcadores inflamatórios em mulheres. O aumento no consumo de vegetais crucíferos, incluindo repolho, brócolis, couve de bruxelas e a couve-flor, tem sido recomendado como um componente-chave de uma alimentação saudável para reduzir o risco de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares. Maravilha, né? Fecha aspas. Só que para se ter o aproveitamento ideal desses fitoquímicos, esses vegetais devem ser preparados no vapor. O cozimento no vapor é que libera e preserva mais esses fitoquímicos. O cozimento dos vegetais no micro-ondas também fica bom. A aparência não fica muito boa não, mas não perde os fitoquímicos. Eles só não podem ser cozidos em muita água, porque aí sim eles vão perder as propriedades deles. Então, para garantir a ingestão das propriedades nutricionais dos fitoquímicos presentes nesses vegetais, você deve prepará-los no vapor e deixá-los al dente. A quantidade ideal a ser consumida para a prevenção dessas doenças ainda não foi totalmente estabelecida. Mas a recomendação inicial é para se consumir 3 xícaras de chá diariamente de alguns desses vegetais. Então, essa é a minha dica de hoje. Inclua vegetais crucíferos na sua alimentação diária. Se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Obrigada! E aí, se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. de repente, se você gostou, clica em curtir e deixe seu comentário.